O que toca na rádio da nave é Renan da VS, vai segurando Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH que é o DLDRJ Os amigos de graga com peste de treta Tira do cão, te levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga Então joga pistola, então joga o B.O Os amigos de graga com peste de treta Tira do cão, te levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga Então joga pistola, então joga o B.O Ela quer pedir na condição, e a novinha se derrama Na onda da cachoça, que a novinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta a seré com a piranha Movimenta, movimenta, movimenta a seré com a piranha Ela quer pedir na condição, e a novinha se derrama Na onda da cachoça, que a novinha se assanha Movimenta, movimenta a seré com a piranha 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 O que toca na rádio da nave é Renan da VS Vai segurando Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH Que é o DL e o DRJ Os amigos de graga com festa de treta Os amigos de graga com festa de treta Tira do coach, levanta a mão Não com a pistola pra cima Vai joga, 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 então joga pistola Então joga a pistola e eu jogo o BR Os amigos de graga com festa de treta Os amigos de graga com festa de treta Tira do coach, levanta a mão Não com a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga, então joga a pistola e eu jogo o BR Ela quer pedir na condição De a novinha se derrama Na onda da cachoça, que a novinha se assanha Movimenta, movimenta a seré com a piranha Movimenta, movimenta a seré com a piranha Ela vai fingindo a condição de a novinha se derramar Na onda da cachaça que a novinha se assanha Movimentar, movimentar, movimenta a cereca firanha O que toca na rádio da nave é Renan da VS Vai segurando A gente vai ver o que toca na rádio da nave é Renan da VS